Vou sair um pouquinho das medidas e falar aqui sobre um tema que teve aqui no Roda Viva, recentemente o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, o Paulo Pimenta, ele comentou o papel da primeira-dama no governo e segundo ele a Janja tem um papel e um protagonismo que são muito importantes, o que a transformaria num ativo muito positivo para o governo Lula, principalmente pela capacidade de comunicação da Janja. E ele atribuiu as críticas que a Janja sofre a um machismo discreto. E eu queria saber se a senhora, desde que se tornou ministra, já se sentiu alvo desse machismo discreto em alguma situação, tanto dentro quanto fora dos quadros do governo. Teve uma audiência pública na Câmara bem emblemática, né, nesse sentido que a senhora foi desrespeitada? Desculpa, não. Do pastor, do Marcos Feliciano. Ah, meu Deus, é porque realmente essas coisas eu realmente não consigo trazer para o meu ambiente de preocupação. É porque tem tanta coisa para me preocupar. É tanta entrega para fazer, porque realmente é terrível, né? A gente está num país que a gente precisa ter realmente alguma postura. Eu acho que a primeira da Janja, né, ela tem, é dela aquilo, sabe? E é uma necessidade, é uma visão de que pessoa que sempre se comprometeu com a temática de uma luta política, né? Então, nesse momento, o que ela tem buscado, na verdade, o que eu vejo é a participação, é uma participação espontânea, né? Então, eu acho que é positivo de você ver uma mulher ter ações, né, tomar. Mas a senhora já se sentiu alvo desse machismo discreto, além dessa situação que foi, enfim, uma situação extremamente peculiar com o que ela fala, mas no geral, no seu trato. Havia essa questão, né, do questionamento, se havia capacidade, se não havia capacidade, o fato de eu não ter tido. Eu acho que isso, porque existem outros ministros também que, pela primeira vez, assumiram cargos públicos e não foi questionado isso, né? Então, essa é a questão de ser negra, mulher, né? Então, assim, às vezes a gente chega em ambientes que você sente que existe um olhar meio assim, né, desconfiado, né? Mas eu não posso pegar isso e transformar isso, botar no meu pensamento, botar isso no meu carrinho de preocupações, porque a gente tem que estar, assim, sabe, querendo e buscando a energia para fazer o que estamos fazendo. A equipe, nós temos lá, o Ministério da Cultura, uma potência imensa, muita coisa para entregar. Estamos, assim, eu sou muito comprometida quando me dão responsabilidade, sabe? Então, assim, para mim, por exemplo, fazer música, eu tenho feito esporadicamente, não tenho feito muitos shows, né? Tenho abri mão, praticamente, da minha carreira artística. O que eu tenho feito são coisas que já estavam, já contratadas do ano passado. Estou vendo aí como é se eu vou fazer alguma coisa no carnaval, porque é a minha profissão. Mas eu tenho, estou muito ligada, até na minha família mesmo, mas também tenho comunicado pouco com meus irmãos, né, para dar uma atenção a essa missão. Eu estou me sentindo numa missão. Então, é desse lugar que aí não dá para eu ficar... Para distrair muito com isso. Eu não consigo, não. Eu sou bem assim, sabe? Eu sou bem assim.